olá pessoal tudo bem espero que sim de feriado olha aqui essa plantinha que foi a muda que eu fiz super florida então aqui é esse local onde eu cultivo as minhas simbide agora na época de floração todas aqui estão esperando sair a florada tem um pouco de florada aqui dessa Dorothy demora muito passar né tá vindo cheio de brotos depois eu vou fazer o replante dessa planta que não cabe mais ali então aqui são plantas algumas já foram replantadas e outras aqui ainda não tá na época de ser replantada né então como sempre que eu falo aí na questão do simbide é você sempre tá de olho se você vai precisar replantar ou não essa aqui foi replantada porque essa aqui foi achada né no lixo então ela foi plantada não foi replantada né algumas aqui ó estão saindo ainda não sei se é broto eu acho floral acho que essa aqui é broto então nesse caso aqui essa simbide ela ela está toda completa no vaso ó aqui não tem condição de manter ela aqui então essa aqui precisa se replantar tá vendo não tem espaço nenhum para a planta crescer então essa aqui precisa ser replantada tem que ter bastante cuidado para não ficar replantando a sua simbide só se só se ela mesmo não tiver espaço mais pra pra poder crescer tá pra poder crescer tá e sempre quando for replantar plantar num vaso um pouquinho só maior pra deixar assim ó um dois dedos só na lateral pra você é pra que ela possa crescer um pouco porque se você fica sempre replantando ela encrua ali dentro e não floresce mais olha eu fiz o replante dessa aqui ela tá com assim que ela acabou a floração então e outra coisa ó o espaço pra ela crescer então aqui ela tem com três bulbos antigos e ela tá vindo com três com três brotos novos olha aqui aqui e aqui a gente não pode deixar esse monte de brotação crescer nesse vaso por quê? porque a planta tá se concentrando somente em brotações e aí não dá tempo dela manter é nutrir esse esse e aquele então a gente tem que deixar no máximo dois brotos no máximo dois brotos geralmente eu deixo só um tá o que que acontece quando você deixar um rapidamente ele fica assim ó ele sai disso e vem pra cá então no ano que vem na época da da que esfriar de novo na época da floração dele esses bulbos antigos aqui também vão florescer ó eles continuam florescendo tá tanto que eu sei disso porque quando as minhas simbides florescem vem com três quatro artes florais e não é o princípio desse brotinho aqui vem de vários brotos então aqui ó tem tem três brotos então eu vou escolher os mais bonitos eu vou deixar esses dois ó esse já tá grande e esse aqui agora esse aqui ó ou eu corto aqui na base pra retirar essa muda ou eu quebro ele porque tipo se eu deixar a planta vai vai ter muito trabalho só pra nutrir broto aqui broto e não é o que a gente quer a gente quer que a planta também trabalhe pra nutrir um broto bonito vai ficar assim ó bem cheio e possa florescer então se a gente deixar um monte de brotações aqui nesse vaso a gente vai vai estar é deixando crescer só só folhagem e nunca vai florescer outra coisa é deixar sempre no sol pleno ó todos estão no sol pleno o que acontece com o sol pleno a o broto o o bubo lá vai ficar amarelado mas a folhagem ela não vai passando e o broto novo que você deixou ó repara que em todos os vasos eu só deixo uma uma nova brotação para florescer no próximo ano eu não olha esses vasos que não precisa se replantar porque tem espaço ainda aqui ó tem espaço de um dedo nesses vasos então quando quando tiver assim você não faz o replantio tá enquanto tiver algum espaço você não faz o replantio e nesse vaso aqui esse céu que você deixe somente uma brotação não deixa mais que isso tá todos eles tem uma brotação só e quando o vaso tá maior a gente pode deixar até duas brotações mas não não mais que isso aqui eu vou tentar retirar esse broto aqui para vocês verem vou tentar retirar para me replantar então eu vim aqui com uma faca bem no pé eu não para retirar o broto eu não posso desvazar ela não tá eu tenho que tentar tirar tentar tirar esse broto aqui ó para não quebrar ele tentar tirar com raiz mas tirar dentro dentro do vaso do vaso vou usar essa faca bem pequenininha aqui ó não parece nem que eu vou eu vou tirar um broto né parece que eu vou matar um boi a faca menor que eu encontrei aqui tá então vem e coloca aqui bem no canto ó bem no canto sem machucar o bobo também ó e aí eu vou enfiar aqui tá ó ó e empurrar sem machucar o meu brotão aqui tá gente e aqui ó bem rente tá fundo e puxa aqui para trás para ver se esse broto vai sair e aí ó não deu certo a ele saiu com algumas raízes tá vendo ó isso aqui já dá para brotar tá vendo ó ele saiu com algumas raízes já ia enraizar esse aqui ele já dá para salvar aqui nesse canto onde eu retirei o negócio eu vou vir com o pion sol e vou passar aqui ó e derramar o pion sol ali para que não crie fogos nem bactérias então essa planta essa planta agora ficou com dois brotos tá vendo esse brotão aqui e esse aqui ó eu escolho os melhores quando for desbrotar tá eu escolho os melhores aqui daqui para frente eu não posso deixar nenhum broto mais tá somente esses dois aqui para crescerem para poder florescer no ano que vem tá bom não posso deixar nenhum mais então esses brotos aqui vão ficar e agora o que que eu vou fazer com essa planta eu coloquei o pion sol ali porque essa planta é meio que terrestre né ela não tá não é terrestre não tá plantado na terra mas você pega muita umidade porque você tem que regar essa planta aqui duas três vezes na semana porque ela fica no sol pleno ó coloca ela aqui ó e todas elas estão no sol pleno tá que estão protegidas com um pouco de árvores aqui ó tá vendo mas não é não protege suficiente não tá fica no sol pleno algumas folhas amarelas por conta por conta da adaptação mas fica no sol pleno agora esse outro vazão aqui ó ele ele precisa ser replantado né nesse caso aqui então vamos fazer vamos ver se nós fazemos replante dele hoje mas eu tenho algumas outras mudas ali menores que é mais fácil a gente trabalhar para fazer o replante as outras podem ficar aí um tempo ó porque essa aqui ó tem dois brotos também mas tá cabendo no vaso tá depois eu vou desbrotar eles gente eu eu mesmo particularmente só gosto de deixar um broto no vaso pequeno nesse vaso que elas vem tá agora você transplantou você pode deixar dois brotos não deixe mais uma coisa de que isso aqui os brotos que eu vou tirando ó eu vou colocando e eles vão enraizando e assim que eles tiverem com dois bulbos é que eles vão começar a florescer então demora muito né eu sei nem se vale a pena ficar fazendo muda mas a gente faz as mudas por conta que a gente não quer jogar fora né aqui eu tenho algumas outras simbidios olha essa daqui tá passando a florada e essa daqui ó aqui ó não tem nenhum broto e tem espaço no vaso ainda não preciso replantar vendo tem espaço aqui eu tenho só que adubar e regar bastante fazer uma limpeza e essa aqui também tem bastante espaço então não precisa replantar então vamos replantar aquela lá olha quem tá ali tomando sol da manhã isso que é vida né bom então vamos aqui vamos pegar uma que a gente precisa replantar que essa grande e eu vou vou mostrando para vocês como é que a gente vai faz para replantar e aqui ó e aí vem a primeira pergunta como que eu retiro do vaso olha gente muito fácil você pega o vaso tá você pega o vaso agora você segura todas todas as suas as folhas da sua planta ó segura aqui sem quebrar tá segura bem firme a sua mão você vem com um pedaço de pau com toda a delicadeza do mundo ó tudo que a gente faz para deparado do mundo né e aí você bate aqui ó na borda do vaso ó não precisa quebrar vaso vai batendo aqui ó ó vendo que sai assim que tira né cortando o vaso destruindo tudo não feito uma maluca não é é é batendo aqui devagarinho que sai eu preciso aquela coisa desesperada eu preciso matar alguém que esperar de pau não é devagar tá agora vou replantar esse vaso ó não tem que também é um vaso cônico olha ele começa largo aqui mas ele vai diminuindo aqui na parte de baixo e ele limita muito esse vaso ó só que numa versão maior tá se você não tiver você pode também colocar um vaso comum só que desde que você vai medir aqui sua planta você não mexe nada nessas raízes aqui tá nem ouse tocar aí ó você mede aqui ó e você vê que vai ficar dois dedos e é só isso tem que colocar tá não precisa ser um vaso muito grande não para não reter muita umidade verifica se fica dois dedos aqui ó sobrando da planta para você poder replantar aqui no fundo você tem que fazer furos né eu só gosto de fazer um eu vou fazer um aqui no centro ó pode fazer uma coisa melhor tá eu tô aqui com essa faca de matar jumenta bem grande é o que tinha né ó fiz um furo bem grande aqui ó para passar bastante água aqui eu vou colocar uma camada de drenagem o que que é o que vai nessa camada de drenagem argila expandida né que é o que a gente usa pode ser pedaço de capa de telha também ó tô usando um pedaço de telha e tijolo e tudo mais coloca aqui no fundo ó faz uma camada aí de uns dois dedos aqui embaixo ó para poder ter bastante espaço para a água não parar aqui dentro que você tem que regar duas vezes se tiver muito calor três e duas vezes na semana se tiver na época fria aí vai sempre medir aqui com a planta porque aqui tem uma borda no vaso olha aqui tem uma borda esse desenho aqui significa que o substrato tem que ficar daqui para baixo tá quando esses vasos vem com esse desenho porque aqui é o espaço onde você vai pôr um adubo e essa imbídeo depois que ele começa a enraizar ela começa a subir um pouco ela vai subindo um pouco então não adianta encher bastante o vaso de substrato não tá e outro que você economiza também substrato então ó tá aqui e ela já está na posição que precisa ficar aqui embaixo eu venho eu não coloco terra porque essas plantas não são terrestres mais tá porque elas foram hibridadas olha coloque um pouco de esfagno no fundo aí já encaixa e aí já encaixa a minha planta e aí já encaixa a minha planta e aí já encaixa a minha planta ficou abaixo agora o meu substrato vou mostrar aqui ó tem tudo misturado aqui ó é argila expandida saco de telha e aí eu vou esfarelando um pouco de esfagno ó tá isso aqui é um esfagno um pouco esfarelado alguns esfagno que sobram de replantes aí também eu misturo tudo aqui junto com argila expandida caco de telha e pedra brita o que for aí e aí é isso ó não vai terra não tá é só esfagno esfagno esfarelado pedra brita caco de telha e aí eu faço essa mistura aqui ó misturando tudo tá vendo tá bem seco é só esfagno não tem terra mas se você quiser colocar um uso de minhoca um pouquinho só aí também ajuda tá então centralizo a minha planta aqui no meio eu vou vindo daqui da onde que tá vindo brotos mas é melhor você centralizar tá mas tem um brotinho aqui ó então eu vou colocar essa planta aqui no canto desse vaso pra que ela cresça pra cá sendo que o simbídeo também você pode colocar no meio porque ele brota de todos os lados tá ele não é uma planta que vai crescendo com frente como catleia e tudo mais não então coloquei ele aqui no centro mesmo essa brotação essa brotação aqui ela vai ficar porque tem só um broto mais do que isso eu não preciso que esses burgos antigos eles vão florescer e aí eu venho preencher aqui ó eu coloco um pouco de substrato em volta toda aqui ó da minha filha eu coloco um pouquinho aqui ó um pouquinho de substrato em volta e eu não coloco substrato todo tá eu coloco um pouquinho aqui ó um pouquinho de substrato aí eu venho com a madeirinha e vou encalçando aqui ó e vou encalçando aqui ó aperta bastante tá aperta bastante na sua filha não raiz vai batendo aqui ó acomodando todo substrato no pé da raiz porque sem machucar raiz tá faz a louca aí não ó vai vai apertando bastante substrato lá embaixo na raiz sem machucar a orquídea porque a orquídea que raiz é a orquídea que fica presa né ó vai indo com cuidado mas não é morrendo também não que não é uma planta bem intensiva não hoje esses papagaio estão de lascar porque não querem parar de gritar né num feriado a pessoa gritando 24 horas ó a pessoa no feriado não tira folga ó que vai colocando e atrapalhando o vídeo calem as bocas ó vai completando aqui quando não é vocês é o carro do gás isso não é permitido não ó aí vocês vão quando não é vocês é o carro do gás né ó vou continuar amassando aqui tá vendo tá vendo a delicadeza vai apertando bastante porque pra ser o fim de enraizar ela tem muita raiz né mas não é raiz pra ser parte desse substrato não são outros tipos de raiz vai pra parar pra poder enraizar e dar uma apertada tá quase chegando na altura que a gente quer vai apertando aqui vai colocando aqui vai colocando aqui não é pra cobrir os rizomas tá os burgos silêncio pelo amor de nossa senhora calaivos olha aqui completei tá é uma planta grande é uma planta grande pra replantar gente e a gente vai tendo aí uma demora tá calado então quando não é vocês é o carro do gás ó aqui ó terminei dá mais uma batida mais uma batida se tiver broto muito cuidado pra não quebrar na hora que vocês bateram aqui na parte de cima porque esse substrato tem que ficar bem encalçado aqui tá vai com força mas vai com delicadeza pronto a planta está plantada olha está bem fixa quase como ela estava no outro vaso logicamente que ela não vai ficar tão presa como ela estava no outro vaso e aqui ó você deixou um espaço ele deixou um espação aqui ó pra quando você molhar a água parar aqui e aqui você tem que pôr bastante adubo tá essa planta precisa ser adubada todos os meses todos os meses tá você põe uma porção de você põe uma porção de bocacha aqui ou farinha de osso ou uma porção de osmocote mas tem que ser todos os meses o osmocote pode ser a cada três meses tá mas molhar molhar vocês vão molhar bastante quando molhar molhar bastante tá ela vai pro sol pleno porque se ela não tiver no sol pleno o ano todinho ela não vai floreir ela não vai florescer tá olha como ela ficou ali como ficou bonita aqui é mamão porque aqui tem uns pássaros que comem mamão também tá aqui é a casinha deles porque eu coloco comida aqui e aí eles vêm comer aqui e não vêm comer as minhas orquídeas que estão ali nem buscar meu substrato então ela ficou bem replantadinha tá ela está saindo um brotinho aqui e tem um outro broto ali e a gente vai deixar um broto só nesse vaso aqui ela pode ficar até com dois brotos passa disso não pode mais olha que eu deixei três dedos na lateral do vaso inteiro esse aqui é o suficiente o vaso tem que ser cônico que ele tem que afunilar na parte de baixo porque a orquídea para florescer esse embídeo ele precisa enraizar nesse vaso inteiro tá então como falta um ano para essa planta florescer que ela floresce só uma vez no ano vai estar o tempo suficiente aí para ela poder enraizar ali então vaso pequeno vaso de acordo com a planta e isso para que ela possa enraizar agora ela fica no sol pleno ela vai ser regada duas vezes na semana porque tem bastante substrato adubar todo mês não esquecer de adubar tá deixar no sol pleno essa planta para florescer ela precisa estar em locais que tem uma temperatura durante o dia até 35 graus para mais né também e a noite a temperatura tem que cair para pelo menos de 16 a 10 graus para essa planta poder reagir e poder florescer se não se você não mora numa região onde ela tem essa mudança de temperatura essa planta simplesmente vai vegetar e nunca vai florescer tá com exceção algumas plantas como a Dorothy que ela gosta de um pouco mais de calor essa planta floresce também muito bem aí em fevereiro mas ela tá florida agora porque era a época da floração dela também tá e mas tem uns simbídeos também que são de calor que são esses simbídeos menores aqui esses simbídeos menores também florescem num local de calor mas esses grandes aqui ó que estão florindo eles só florescem na época do frio em locais que esfriem que deixem que que mudem aí tem essa mudança de temperatura tá então se você mora na região quente que não que as regiões que as estações do ano não são bem demarcadas que vai que muda a estação do ano né primavera verão outono inverno não adianta ter esses simbídeos altos vocês acham bonito aí nos mercados de vocês mas não adianta comprar porque eles não vão florescer mais tá e falando mais uma vez precisa pegar um sol os meus pegam sol da tarde no sol da manhã não chega lá então a meia sombra mas é o suficiente para eles poderem enraizarem crescerem e florescerem que é o que a gente quer então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem mais vocês falem para mim que esse vídeo ficou muito longe tá então é assim que eu cuido dos meus simbídeos tá sempre no sol fique com Deus pessoal e até o próximo vídeo bom feriado para vocês os meus filhos e aí e aí e aí e aí Obrigado.